Desde o final dos anos 90, com o velho Napster, que a indústria musical enfrenta o dilema de ter que aproveitar as oportunidades que surgiram ou lutar contra a tecnologia, que acabou mudando completamente a forma como as pessoas compartilham, ouvem e conhecem novos artistas. O que está acontecendo hoje, na verdade, é uma pluralidade de coisas bacanas surgindo e o desafio é justamente encontrar o que é mais legal. O Jamie Liddell, quando começou a sua carreira, era um dos artistas mais inovadores no formato de apresentação ao vivo. Você ia para um show do Jamie Liddell, ele fazia remix da própria voz, construía as bases das músicas ali na frente de todo mundo. Ele foi um grande pioneiro dessas possibilidades de abrir novas fronteiras para como um artista pode se apresentar diante do seu clube. como um artista, você sabe? Então, se você fizer algo para me movimentar, eu não me importe. Quando se trata de fazer o som de sonho, eu ainda prefiro a máquina que são feitas no 70s, no 80s e no 90s. Eu acho que eles sonham melhor do que o que é feito agora. Há um romântismo sobre as coisas de baixo fidelidade. Há sempre uma tecnologia que está chegando e tentando refletir a qualidade humana com algo artificial. Às vezes isso é incrível. Quando os anos 80s surgiram, a máquina de bateria surgiu. A máquina de bateria estava em todos os recordes. Eles falavam, não precisamos de bateria. Nós usamos a máquina. É mais barato, é melhor, é mais futurista. E hoje em dia, talvez, o autotune vem e o vocalista transforma qualquer pessoa em um cantor, realmente. Você não canta? Não se preocupe. Você coloca o autotune. Legal. Os Gregory Brothers são dois irmãos aqui de Nova York que começaram a inventar uma coisa muito nova, que é você pegar ferramentas de produção musical, como é o caso do autotune, e começaram a aplicar aquilo para notícias de jornalismo na televisão. A U.S. não faz concessões ou ransomia para piratas. Quando nós vemos notícias, nós pensamos que é comédia. E quando nós vemos notícias, nós pensamos que é news. Então, isso parece apenas natural. A news parece ser a área que estava mais precisando de música. Nós nos encontramos muito boredos quando nós assistimos, principalmente porque nós não estamos dançando enquanto nós assistimos. Então, nós pensamos que algo tem que mudar. Eu estou aqui! Eu não estou indo embora! Todo mundo tem muito atenção sobre as pessoas que cantam no purpose. Nós pensamos que talvez nós possamos lavish alguma coisa da glória sobre as pessoas que cantam por acidente. Tchau, pervite! Call it pervite! Take it, we can first! Duh! Winning, winning! Alguns dos mais famosos em nosso trabalho são Katie Couric, e também, por um lado político, Vice Presidente Joe Biden. You can beep! I can beep! We can beep! We can beep! Obama é um caso engraçado porque há momentos que ele fala, por exemplo, em uma entrevista ou para a pressa, ele é muito mesurado e muito pensado. Mas quando ele está em frente de uma grande crowd, ele está realmente empurrando. Ele está realmente grindo e 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 quando ele faz isso, nós temos um grande sucesso ao nosso tempo. Na, 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 nós enconteremosShaun que ele está tendo uma orcs dele e ele chamou Antoine Dodson. Ele tinha um mensagem com solanidade, amor, 57 38 A gente está vivendo hoje um momento de efervescência musical como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Se antes existia somente o top da pirâmide, em que você tinha o super pop star, hoje já existe uma espécie de classe média de artistas no mundo inteiro que são sustentados justamente por terem abraçado as possibilidades que a tecnologia traz. A gente está vivendo como um moderno modelo, e a única coisa que realmente importa agora é atrair a gente via a internet. E se a tecnologia deixa isso acontecer e faz a música spread por todo o mundo, eu amo isso. A fato de que nós precisamos de grappar com essas perguntas é que muda a forma que as pessoas fazem arte. E, you know, hopefully for the better, it's going to change the way young people think about what it means to be an artist. Like, why do you want to be an artist? Do you want to be an artist so you can be highly regarded by millions of people? Or are you satisfied with sharing something that will touch some people and make you a living? Do you want to be an artist? Do you want to hurt? I'm out. Tchau.